Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje nós vamos falar sobre a Nerd Miner. Algumas pessoas me perguntaram se Nerd Miner é bom ou ruim, se vale a pena ou não. Então eu vou contar uma historinha pra vocês e vou explicar o que é. Só deixa eu tomar um golinho aqui. Então vamos lá. Então uma Nerd Miner foi um dispositivo que inventaram pra você tentar a Bitcoin Lottery, a loteria do Bitcoin. O que é? É você conectar um dispositivo, ficar mineira no solo e tentar dar um hit no jackpot lá e acertar o prêmio de achar um bloco de Bitcoin. Hoje um bloco de Bitcoin vale 3,125 bitcoins. Eu já vou te dizer quanto que dá isso em dólares ali, em reais, e vocês já vão descobrir. Mas é uma grana boa, dá mais de um milhão de reais. Alerta de spoiler. Então eles inventaram esse dispositivo. É um dispositivinho pequenininho, do tamanho de um, sei lá, menor que um celular. Talvez o tamanho de dois, três pendrives, assim. E ela tem um consumo de energia baixíssimo. Ela tem um displayzinha LCD ali, tem um processadorzinho. Você configura ela na tua Wi-Fi, você configura ela na sua pool e ela começa a minerar e fica tentando achar um bloco de Bitcoin, beleza? Então vamos vir aqui na tela do meu computador. Vocês podem estar comprando ela aqui pelo AliExpress, beleza? Então aqui no AliExpress tem ela pra vender. Ela tem essa carinha aqui. Então é um dispositivinho até bem legalzinho, ó. Diz as horas aqui, diz quanto tá valendo o Bitcoin, diz aqui o número do bloco que tá. Diz enquanto ela tá minerando aqui, temperatura. Ela dá algumas informaçõezinhas. Esse dispositivo tem o poder de 78 kHz. Não é muito, é bem pouco se comparado à rede da Bitcoin. Se você comparar com qualquer Zika, se você comparar até com a Luckminer lá que eu mostrei pra você, que tinha 500 gigas e a nova Luckminer que tem um tera de poder. Isso aqui é praticamente nada, 78 kHz, beleza? Mas ela é um dispositivo mais didático aí, mais pra você aprender. Ela pesa 100 gramas, tem um consumo de 3 watts. É praticamente nada 3 watts, é menos que uma lâmpada de LED. Então, você vai aprender com esse dispositivo várias coisas. Vai aprender a criar uma carteira de Bitcoin. Vai aprender a minerar numa pool. Vai aprender um monte de coisa. Vai ser, eu acredito que vai ser muito didático pra quem comprar isso aqui. Pra quem tá pensando em começar nesse mundo da mineração, beleza? Vamos fazer o preço aqui, ó. 202,92 mais 41,59 do impostinho do amor, né, Piazana? Vai ser aí 244,51 uma Nerdminer dessa aqui. Vale a pena, não vale a pena? Cara, vamos supor que você gastou 244,51 e você achou um bloco de Bitcoin mesmo. E um bloco, 3,125, hoje dá 1.106,568.027. Você pode ganhar mais de 1 milhão de reais com um dispositivo desse. Mas a chance é praticamente remota. Eu fiz uma... Nesse site aqui eu fiz mais ou menos uma estimativa. Você teria uma chance por bloco, uma chance em 7,346,153,000,000. Então, tipo, é uma chance em 7,3,300,000,000. É uma em 51,000,000. Você demoraria uma eternidade para achar um Bitcoin com um dispositivo desse. Eu falo que é difícil, mas não impossível. Então, eu acho que em vez de você comprar uma Zik aí que vai gastar 15, 20 mil, de você comprar um outro dispositivo muito parrudo aí, você pode começar sim com uma Nerdminer para você entender como é que funciona, como é que é esse mundo de mineração, como é que funciona isso. Então, eu vejo isso aqui mais como um dispositivo didático do que um dispositivo para você ganhar dinheiro. Mas você pode sim ganhar 1 milhão de reais com esse dispositivo. A chance é remota, mas ela existe. Então, é seu bilhete eterno aí para a loteria, né? Nos próximos 4 anos vai estar pagando 3,25. Daí vai ter o halving, vai cair lá para 1 e pouco. Vai ter o próximo halving, vai cair para 0,78. Mas, mesmo assim, provavelmente o preço do Bitcoin vai subindo. Então, é um bilhete de loteria eterno aí para vocês, beleza? Então, quer comprar uma Nerdminer? Eu vou deixar o link do AliExpress aqui desse vendedor aqui na descrição. Eu vi que é um vendedor que tem uma reputação boa, que já vendeu bastante coisa aqui. Então, vou estar deixando esse link aqui para vocês, beleza? Então, era esse nosso recadinho de hoje. Está gostando dos vídeos? Está gostando do canal? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, eu vou ficar bem feliz. Manda esse vídeo para o seu amigo que está pensando em comprar uma Nerdminer e se inscreve no canal e deixa o meu like. Valeu, tchau, tchau.